Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar top fundos imobiliários para 2024. Eu trouxe aqui fundos que ainda estão baratos. Nós falamos lá atrás, os fundos imobiliários são bons negócios. Lá atrás o pessoal estava com medo, só queria ficar na renda fixa. E tinha fundo imobiliário, principalmente os de tijolo, que estavam muito baratos. E nós avisamos. Mas eu vou falar tudo para vocês. A gente vai falar o cenário, qual a expectativa para 2024. Fundos imobiliários, vale a pena, não vale? Mas antes, eu trouxe aqui diversos fundos. Trouxe um estudo completo para você. Eu vou pedir como forma de agradecimento, meu amor. O seu like, certo? É de graça. Vem aqui, não sai do vídeo sem dar o like. Porque o YouTube entende que você gostou do vídeo. E compartilha esse vídeo também com a turma, com a galera. Para favorecer o nosso conteúdo gratuito. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso cenário econômico. Tá certo? O cenário, pessoal, continua otimista. A gente sabe que a queda da Selic não vai ser de uma hora para outra. De repente, vai ter uma queda grande. Mas o cenário continua, né? Está otimista com os fundos imobiliários. Porque, afinal, pessoal, é muito bom também você ganhar uma renda passiva no teu bolso. Por mês, isento de R, né? Então, os fundos imobiliários ainda com uma expectativa positiva. Agora, nós vamos falar do nosso primeiro fundo. E vocês vão entender o porquê. Que é o BTLG11. Quem faz a gestão é o BTG Pactual. Segundo os analistas, pessoal, o BTLG11, que é um fundo de galpões, é recomendado por quê? Porque tem bons ativos de alto padrão e são próximos a centros urbanos, que é muito importante. Olha lá, atualmente, o fundo possui mais de 20 ativos na região sudeste, sul e nordeste. Então, o portfólio é bom, a gestão é boa. E tem um detalhe. Grande parte daqueles galpões está localizado nas regiões que compõem um raio de até 60 km da capital, que é o principal centro logístico que a gente tem no país. E aí, os demais têm lá Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Minas e Bahia. Outro fator que os analistas estão vendo também é a questão dos locatários serem muito bons, terem excelente qualidade aí de crédito, que são, por exemplo, BRF, FENSE e Natura. Então, tem bons locatários, tem disposição a contratos mais longos, isso é muito positivo para o fundo e tem o potencial do quê? De elevação dos aluguéis para o longo prazo. E isso é muito bom para os investidores. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10? Vamos colocar na tela, olha lá, o BTLG11, que é do BTG Pactual. A cotação hoje está R$101,04, olha lá, entregou um dividende ali nos últimos 12 meses de 8,92%. O PVP está em 1,02%, já subiu ali um pouco do preço justo. Liquidez diária R$7,72 milhões, excelente liquidez. E a variação já subiu também, 15,74%. A gente agora troca a tela e o que a gente vê aqui? Valor patrimonial por cota, pessoal, olha que ferramenta legal aqui no investidor 10. R$0,99,06 o valor da cota está em 101,05, tem R$28,49 milhões de número de cotas e um valor patrimonial alto de R$2,82 bilhões. Seguindo a próxima tela aqui, ainda no investidor 10, a gente vê o segmento, como eu falei, logístico, galpões indústria. Ele é um fundo de tijolo, a gente vê aqui também a vacância dele está em 0,20%, uma vacância considerável muito baixa, na minha opinião. A taxa de administração, 0,9% ao ano e entregou um último rendimento de 0,76%. E agora vamos ver aí a distribuição dos últimos 12 meses do quê? Dos dividendos que muitos não nos interessam. Olha lá, o yielding no mês, 1,5%, o yielding em 3 meses, 3,01%, em 6 meses, 5,24%, em 12 meses, 9,64%. Falando um pouquinho da lista de imóveis, isso é muito importante, como eu citei antes, que os analistas estão de olho falando desse fundo. Olha lá, temos 16 ativos em quem? São Paulo, que é uma região muito importante do Brasil, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá, tem imóvel navegantes, Parque Novo Mundo em São Paulo e também em São Paulo. A gente vê ativo SBC também em São Paulo, Brasil Foods, BRF no Ceará. Então, a gente vê que tem bons inquilinos. Agora, turma, nós vamos para o nosso segundo fundo, tá certo? É um fundo de papel, é o KNSC11. Quem faz a gestão é um grupo muito grande, é um grupo muito bom, que é o Grupo Quineia, tá certo? É muito importante você olhar a gestão. Você está colocando seu dinheiro na mão de um gestor, ele está ali comandando o fundo. Então, a gestão é muito importante, tá certo, pessoal? Olha só, né? Ele é listado desde agosto de 2020. A gente é um fundo que tem um objetivo e investir justamente nos CRIs, que são as dívidas atreladas. E por que os analistas estão falando desse fundo de papel? Tem excelente gestão. Carteira é pulverizada em operações de perfil de risco, confortável. Quanto mais pulverizada, mais crédito é diferente, melhor é para o fundo. E tem uma boa gestão. Uma excelente gestão, aliás. E também tem um portfólio balanceado entre indexadores, IPCA e CDI. Carol, mas IPCA vai cair, CDI também vai, não vale a pena. Pessoal, calma. Não vai despencar de uma vez, tem muito fundo de papel bom, tá certo? Não pense dessa forma e tem uma alta liquidez no mercado. Isso é muito importante, ou seja, você quer vender hoje a cota? Tem quem compre, porque a gente não pode comprar um ativo que a gente não tem quem compre. Vai morrer com a cota na mão. Tá certo, pessoal? Vamos pôr na tela alguns dados aí do KNSC11. A gente vê a cotação hoje. Olha lá, abaixo de R$10,00, R$8,85. Entregou um bom rendimento aqui, 11,86%. O PVP ainda indicando desconto abaixo de R$1,097. Liquidez gera R$3 milhões e já subiu. Tá barato, mas já subiu. R$17,37%. A gente vê aqui na outra parte aí da tela o valor patrimonial por cota R$9,06 e o valor da cota R$8,85. Tem número de cotas aí de R$132,76 milhões e R$1,20 bilhão de valor patrimonial. E como eu falei, tem algumas informações importantes. É um fundo do tipo papel, tem uma taxa de administração ali de 1,20%. Tem R$1,20 bilhão de patrimônio e pagou o último rendimento de 0,07. Olha lá a distribuição. Nos últimos 12 meses, o yield de 1 mês, 0,79%. De 3 meses, 2,54%. 6 meses, 5,14%. E nos 12 meses aí, 11,81%. Agora, antes de eu falar o próximo fundo, o que eu quero pedir pra você, meu amor? Já se inscreve aqui no canal. Carol, caí aqui de balão. Pronto. Você já se inscreve, vem aqui ó, nesse sininho. Já ativa pra você receber notificações. Porque tem novos vídeos. Tem novos vídeos chegando sempre pra você ficar antenado, antenado nos investimentos da semana. Tá certo? Agora sim, a gente vai para um outro fundo. Também está aí no setor tijolo, setor logístico. Que é o LVBI11. Tá legal, pessoal? Olha lá, a gente vê aqui. A gestão coloca na tela. VBI, logístico. Olha lá. O preço, a cotação hoje. R$115,10. Dívida em dia de entrega nos últimos 12 meses, 8,16%. O PVP mostrando um desconto ainda de 0,98 abaixo de 1. Liquidez diária excelente, 3,70 milhões. E teve uma variação aí pra cima também nos 12 meses, nos últimos 12 meses, 22,42%. A gente vê algumas informações aqui sobre o valor patrimonial. Tem aí um número de cotas de 14,24 milhões. O valor patrimonial por cota, 117,26. E o valor da cota, 115,31. E olha lá, 1,67 bilhão de patrimônio. Vamos ver algumas informações. No fundo, olha lá, vacância zerada. Não tem, não tá vago. Tá legal? A taxa de administração, 1,30%. Tá no segmento logístico, indústria e galpões. E pagou o último rendimento de 0,90. E aí a gente mostra também a distribuição nos últimos 12 meses. Um mês, 0,78%. O yield em três meses, 2,22%. Em seis meses, 4,27%. E nos últimos 12 meses, a gente vê 8,16%. Vamos dar uma olhada no que muito importa pra nós. É um multimóvel? Olha lá. Lista de imóveis, sim. Bem diversificado. Seis ativos em São Paulo. Dois em Minas Gerais. Tem um na Bahia e um no Paraná. A gente vê aqui alguns ativos. Tem Tapevi em São Paulo. Galpão Extreme em Minas Gerais. Aqui Galpão Guarulhos em São Paulo. Ativo Mauá. São bons inquilinos. E volta pra mim. Eu quero saber o seguinte. Antes de eu continuar o vídeo. Qual fundo imobiliário, na sua opinião, vai ser muito positivo pra 2024? Você acredita que vai ser um ótimo investimento. Comenta aqui embaixo comigo qual é, na sua opinião, esse fundo imobiliário para 2024. Agora sim, vamos falar de um fundo que vocês me perguntam bastante, que é ele. É o Vino 11. Vino 11, olha aí. E a cotação hoje a gente vê no investidor 10, 7 reais e 70 centavos. Dividende nos últimos 12 meses, 9,66%. PVP bem descontado, 0,71, abaixo de 1. Liquidez diária, 1,20 milhões. E a gente vê aqui a variação caiu, 9,33% nos últimos 12 meses. A gente continua a ver aqui o valor patrimonial por pota, 10,85. E hoje o valor da cota, 7,68. Tá com PVP de desconto, quase 30%, 0,71. E o valor patrimonial, 898,28 milhões. Aí a gente confere o segmento lajes corporativas. A gente vê aqui um último rendimento de 0,06. E uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Vacância. O quanto tá vago? 4,90%. Acho uma vacância aceitável esse fundo, que é um fundo de laje. Dividende yield aí no mês, 0,76%. Yield nos três meses, 2,32%. Yield em seis meses, 4,71%. E nos últimos 12 meses, 9,64%. Vamos dar uma olhadinha? Nos imóveis, olha lá. Em São Paulo, são oito ativos. E no Rio de Janeiro são dois. Olha lá o que a gente vê. Cardeal Corporate, em São Paulo. Haddock Lobo 347, também em São Paulo. Brooklyn Business Square, em São Paulo. BM 336, no Rio de Janeiro. Volta pra mim. As lajes, pessoal, sofreram muito. Tá legal? A gente veio com a pandemia. Teve muito home office. Teve muita laje, né? As pessoas começaram a trabalhar remotas. As empresas, opa, vamos fechar os olhos aqui. Vamos segurar, né? E agora já tá voltando ao normal. Veja os ativos. São Goals, Brooklyn. Lugar caríssimo em São Paulo. Lages boas. A vacância tá baixa. A gente vê que bons imóveis. Tá legal? Boas lajes. Agora, fica de atenção aqui. Pessoal, não é recomendação de compra. A gente traz o que analistas estão falando. Tá certo? Não vai copiar o que tá aqui. Ah, vou copiar a carteira que eu vi aqui. Não faça isso. Tem que estudar. E lajes, a gente vai ver o quê? Pro longo prazo. A gente sempre investe em fundo imobiliário pro longo prazo. Ah, mas eu vou comprar o de laje amanhã. Já vai me dar retorno, Carol? Calma. Não é assim. Tá bom, turma? Mas tem muito fundo imobiliário, sim, de laje que está descontado. E aí, a gente vai para o nosso próximo fundo, que é ele. É o Mall 11. É um fundo focado em shopping center. Tá legal, pessoal? Quem faz a gestão é a MOLS Brasil. Vamos dar uma olhadinha no Investidor 10, alguns indicadores. A cotação hoje, R$116,77. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 8,26%. O PVP abaixo de 1, mostrando um leve desconto ainda, 0,98. Liquidez diária, 1,80 milhões. E olha lá, tá barato, mas já subiu, hein? Nos últimos 12 meses, 26,41%. A gente acompanha o valor patrimonial por cota, R$119,22. O valor da cota, R$116,25. PVP em 0,98. E o valor patrimonial em R$1,09 bilhão. E aí, vamos ver algumas informações sobre o Mall 11? Tá aí, olha lá, o segmento shopping. A gente vê que não tem vacância, ou seja, não está vago. Tá todo alugado. Taxa de administração, 0,100% ao ano. E pagou o último rendimento de 0,80%. E agora, olha que informação legal. A gente vê aqui no Investidor 10, olha lá. O yield em um mês, 0,69%. Em três meses, 2,15%. Em seis meses, 4,26%. E nos últimos 12 meses, 8,28%. Quero saber os shoppings. Lista de imóveis. A gente vê aqui, Rio de Janeiro tem três shoppings. São Paulo tem dois. Pernambuco, Alagoas e Bahia tem um. A gente vê aqui alguns inquilinos. Tem o Maceió Shopping. Tem o Shopping Tacarulho, em Pernambuco. Tem o Shopping Itabon, em São Paulo. Parque Sul, no Rio de Janeiro. A gente vê aqui bons ativos. Tá legal, pessoal? Volta pra mim. Eu te fiz uma pergunta no meio do vídeo. Qual fundo imobiliário que, na sua opinião, vai ser um fundo muito otimista e promissor para 2024? Comenta aqui embaixo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.